Quem Matou Quem Matou No exemplo de Maria Que a todos perdoou No exemplo de Maria Que a todos perdoou Da morte de seu filho Ela nunca se vingou Da morte de seu filho Ela nunca se vingou Combater a injustiça É o dever do cristão Combater a injustiça É o dever do cristão Não é É o dever do cristão É o dever do cristão